Boa noite, boa noite para todo mundo. Hoje é um podcast muito especial, especial pelo Número. Acreditem ou não, você que acompanha a gente, nós estamos entrando em qual, pastor Vinícius? Qual é o número? Número 50, podcast 50. Já pensou? É o nosso jubileu. Nós estamos fazendo bodas de quê? Sei lá, nem sei o que é bodas de alguma coisa. Pesquisa aí, pesquisa aí. 50 é bodas de ouro? Bodas de quê? Chutamos, gente. Se estivermos errados, estamos chutando. Não é nossa especialidade falar de bodas, mas eu sei que 25 é bodas de prata. 50, não sei. Mas eu quero dizer que é com muita alegria, porque foram 50 dias, 50 dias sem interrupção, falando da verdade. Falando principalmente, eu ouso dizer que 70% dos nossos podcasts foram para falar de apocalipse. Com certeza. Já pensou? Com certeza. Então, a gente falar de... Vamos colocar por baixo horas, né? 50 horas. Você tem aí na playlist de podcast 50 horas para ouvir sobre apocalipse. É tempo, hein? É tempo. Você vai ficar dias ouvindo sobre apocalipse. Conhecimentos infindáveis, você vai encontrar nesses 50 podcasts. Não tenha dúvida disso. Coisas extraordinárias, pérolas, pérolas, verdadeiras pérolas para a tua vida espiritual. Eu gosto muito de ver, eu recebo recados de seguidores que falam assim, olha, eu descobri vocês há pouco tempo e eu comecei do podcast número 1. Eu já estou no 25º, eu já estou no 30º. Tão bonito ver isso, né? Que a pessoa volta... E outros que começaram só lá na metade, dizendo que teria voltado e estava... É isso que eu falei. Que eles estão no 30º porque voltaram. Ouviram um e foram para o primeiro ouvir desde o início. Muito legal isso. Lá no Pará, pessoas falaram, em outros lugares falaram isso também. Então, eu queria dizer boa noite ao pastor Vinícius. Boa noite a todos. Muito bem-vindos mais uma vez. E boa noite ao apóstolo Jonas. Boa noite para todos vocês no Brasil e fora do Brasil. É isso aí, fora do Brasil. Tem muita gente acompanhando. Tem um grupo de estudos lá no Japão, tem na Itália, tem em Portugal, tem na Espanha. Não posso deixar de dizer do grupo que tem lá na Espanha. Muitos lugares, pessoas nos acompanhando e estudando a palavra. Tema de hoje. Preterismo. Uma linha escatológica que eu deixei separada das outras. Porque é a que mais se distancia do que nós particularmente cremos. Então, fica difícil colocar até, junto com as outras linhas escatológicas, ela é muito mais moderna do que as outras. E, ultimamente, nós temos visto que o preterismo tem invadido o corpo de Cristo. É como, assim, quem é inteligente, quem é moderno, acredita nessa linha do preterismo. Então, eu prefiro ficar burra. Eu prefiro não ser moderna e acreditar naquilo que Jesus fala. Vamos falar um pouquinho do preterismo, o que é que eles creem? Deixa eu antes eu falar? Sim. Só para a pessoa não esquecer, senão a senhora entra no assunto. É mesmo! É, o jabazinho, mas é um jabazinho santo. É um jabazinho santo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Por favor, você que está entrando pela primeira vez, que veio de Instagram, que ouviu falar no nome da pastora Naira Pedrini e está começando a nos ouvir pela primeira vez, se inscreva no canal, acione o sininho para que você venha a ser avisado de toda a programação nova. Tem novidade aí acontecendo toda semana, a gente tenta colocar alguma coisa nova. Também clique no joinha ou no like, como você preferir, porque isso mostra que a nossa programação está sendo vista e que vocês estão gostando daquilo que está sendo falado. Também compartilhe com o seu amigo, com o seu irmão, com o seu parente, com aquele que você tem conhecimento, que gosta desse tema, principalmente de escatologia, que é o que a gente vai estar falando hoje, continuando ainda a falar sobre milênio, como falamos no último podcast, e pedindo a todos que não deixem de compartilhar. Então, também existe a possibilidade de você se tornar membro do canal. Sempre nos comentários, o Aquino coloca lá, como se tornar membro. Tornando-se membro, você tem acesso a benefícios, a conteúdos exclusivos, a benefícios que são sempre dados. Seja sorteios de livros, de cursos, seja alguma coisa extra, adicional, que é sempre colocada. Já foi sorteado, já foi dado, na verdade. A gente acabou não sorteando. Dois cursos da pastora, sobre o livro de Cantares, sobre o livro de Judas. Então, tem coisa muito boa lá, muito legal, que você pode ter acesso. Então, você que está realmente envolvidão, está gostando, está querendo algo mais, torne-se membro, além de se inscrever no canal, está bom? Então, hoje vamos continuar falando sobre o tema, conforme a pastora falou, você que está chegando agora, ainda sobre milênio. Hoje, preterismo, tema polêmico, polêmico. É, porque os preteristas não é só em relação ao milênio. Em relação ao milênio, ele é a milenista. Você que não está entendendo o que a gente falou, nosso podcast passado foi só sobre milênio. Corre lá para você entender. Mas, não é só em relação ao milênio. Eles têm uma posição que é escatológica, que é moderna. E eles acreditam. O que eles acreditam no preterismo? Nós vimos que nós temos muita coisa em comum com os nossos irmãos pós e mesotribulacionistas. Mas, não temos nada em comum com o preterismo. Porque o preterista, ele crê que Mateus capítulo 24 já se cumpriu completamente. Então, tudo se cumpriu no ano 70 d.C. Que Jesus, que aí também em Mateus 24, também tem a alegoria. Quando Jesus fala de que o sol escurecerá. Quando Jesus fala, tudo que Jesus fala em relação à grande tribulação. Ou aquela perseguição que Jesus fala. Olha, aqueles que estiverem em Jerusalém, correm para a Judéia. Ele está dizendo que isso foi tudo no ano 70 d.C. Eu não sei o que é que faz com a parábola da figueira no meio ali de Mateus capítulo 24. Eu não sei o que é que faz com os avisos de Jesus em relação à sua volta quando diz que ele virá como ladrão. Eu não sei. Literalmente, realmente, eu não sei. Mas, eles... Então, Mateus 24, tudo já se cumpriu. Daniel, capítulo 9, tudo já se cumpriu para o povo de Israel também. Eles também não acreditam que Israel tenha um papel ainda importante e que Deus ainda tenha um plano especial para com Israel que se cumpre na grande tribulação. Esse encontro... O que está escrito em Zacarias também deve ser a alegoria. O que está escrito lá em Zacarias 12, do encontro deles com Jesus, quando eles pranteiam e eles entendem que o unigênito se tornou primogênito, que eles os traspassaram, também deve ser a alegoria. Então, a Bíblia, na verdade, é uma grande alegoria. Porque eles acreditam que de Apocalipse 1 a 5, ok, é Jesus falando, mas também já se cumpriu. Já se cumpriu. Já se cumpriu. As igrejas históricas daquele tempo. Já se cumpriu. Não tem mais nada para cumprir. Apocalipse 4 e 5, tudo bem, é o céu. O céu, graças a Deus, para eles existe. Então, 4 e 5, eles acreditam. Mas Apocalipse 6 a 18, que são selos, trombetas e taças, é a alegoria de todo o sofrimento, de toda a perseguição, de tudo, quer dizer, o Senhor, ele deixou muita coisa escrita só para um momento muito específico, que foi o ano 70 d.C. Eu não sei o como eles justificam que em Daniel, e que Jesus reforça em Mateus capítulo 24, que o abominável estará no templo e fará cessar o sacrifício. Eu não sei o que eles fazem com isso. Aí vai dizer que o Império Romano entrou e destruiu o templo. É exatamente o que eles falam. Então, o sacrifício cessou. Mas nós sabemos que não é dessa forma. Eles negam, ou seja, anticristo, falso profeta, as duas testemunhas, tudo também é alegoria. Os 144 mil, tudo é alegoria. Então, resumindo, do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, é alegoria. Aí eles fazem um malabarismo. O 19. Porque o 19 é real. É real. Jesus volta. E Jesus vem em Apocalipse 19. Mas eu não entendo que guerra é essa, se é real, que guerra é essa se toda guerra foi no ano 70 d.C.? Então, que guerra é aquela que Jesus chega para eles? Não entendo. Outra coisa. Jesus, ele chega, só que o malabarismo é só 19 que é real, literal. O 20 volta a ser alegoria. Alegoria de novo. O 20, 21, 22 é alegoria. E eu tenho muita dificuldade com essa posição teológica que faz tanto malabarismo para provar que tudo é alegoria. E que só tem alguns pontos de verdade. No 21 e 22. Algumas coisinhas, pode ser que aconteça mesmo. Algumas coisinhas. Então, eu... Agora, tem outra posição deles, que é firmado no livro A Escatologia Vitoriosa. Eu falo, às vezes, maravilhosa. A Escatologia Vitoriosa. Eles se firmam neste livro. Eu amaria que eles se firmassem na Bíblia. Mas eles se firmam neste livro A Escatologia Vitoriosa, que tenta explicar esse preterismo que eles dizem parcial. Esse preterismo parcial, ele diz que ele tira a visão pessimista da igreja que crê no arrebatamento e ele coloca uma escatologia vitoriosa. Eles só focam no id. Eles só focam que a igreja que vai ser arrebatada, aqueles que creem que a igreja será arrebatada, se distraem tanto com o arrebatamento, arrebatamento se torna distração e não o que Jesus diz em Mateus capítulo 25 para as dez noivas, o perigo de você perder o encontro com o noivo. Depois você vai também para Mateus capítulo 24, que ele disse, vai ter momento que ninguém vai me esperar. Vai ter momento que eles vão dizer o mestre demora. Então, não sei o que é que faz com isso também. Mas a escatologia vitoriosa é focando tanto poder, tanto poder na igreja, que a igreja é um semideus. Porque a igreja vai restaurar os sete montes. Os sete montes são... É a influência da igreja nesses sete montes, que é arte, governo... Para não esquecer nenhum, eu coloquei aqui. Espera aí, vamos ver. Família, religião, educação, mídia, entretenimento, finanças e governo. Então, a igreja vai restaurar completamente tudo isso através da sua influência. Que a meta da igreja deve ser esta. E a meta da igreja deve ser o ID. A meta da igreja deve ser o ID, sim. Porque a Seara é grande e poucos são os trabalhadores. E eu quero dizer, é desconstruir essa mentira. A igreja que crê no arrebatamento não está distraída com o arrebatamento. A igreja que crê no arrebatamento está com pressa do ID. Está querendo responder com muita intensidade ao chamado de Cristo, de ser sal e luz. Mas nós não temos a pretensão de consertar algo que... Quer dizer, a minha influência, o meu raio de influência, é claro que modifica o ambiente onde eu vivo. Mas nós não temos como... O Senhor Jesus disse que as coisas iam ficar de mal a pior. Ah, e tem outra coisa. E eles também dizem que os últimos dias, essa expressão, últimos dias, não é a mesma que nós usamos. Essa expressão é os últimos dias também, do período do ano 70 d.C. Então, tudo se resume ao ano 70 d.C. Eu não sei também o que faz em Mateus 24, mostrando que Jesus não está falando de uma forma linear. Ele não está falando só de um momento. Ele fala em 1948, ele fala da figueira, da restauração de Israel. Fala que dessa geração não passará sem que tudo se cumpra. Mas da geração que viu o cumprimento da figueira. Sim. Então, eu não sei como é que eles querem apresentar Mateus 24 como um texto completamente já cumprido, se ele acabou de se cumprir, porque em 1948 acabou de se cumprir, 1967, que foi Jerusalém, acabou de se cumprir. Então, eu tenho muita dificuldade com essa linha. De todas, a que mais eu tenho dificuldade é essa. Eu confesso com todo respeito, por favor, com todo carinho, aqueles que defendem a linha, que entenderam que essa é a melhor linha, que entendem que intelectualmente, aqueles como nós somos limitados, a gente já ouviu esse tipo de comentário, não, vocês estão retrógrados, não entendem isso e tal. Enfim, há um risco muito grande disso se tornar algo tal qual uma seita. Porque você começa a ficar obstinado por restaurar essas sete áreas. E aí você quer também brigar com seus irmãos que creem. Aí fica falando com desprezo, que quem crê que é a igreja derrotada, a igreja pessimista, é a igreja que crê no arrebatamento. Retrógrado, você é retrógrado, isso não existe e tal, já é uma revelação mais moderna. Enfim, quando a gente fala em restaurar, e eu estou comentando isso porque no último podcast nós falamos que quem restaura tudo é Cristo. E eu fiz questão naquele podcast de falar, prestem atenção no que nós estamos falando. Quem restaura tudo é Cristo. Justamente por isso, porque isso leva a um super-homem, a uma visão humanista. Humanista, completamente. O pastor Jonas fala muito isso. O que nós vamos restaurar, meu filho? Algumas pessoas que insistem com ele, ele fica até nervoso. O que eu e você temos condição de restaurar? Nós vamos restaurar nada. Nós vamos sim pregar o evangelho, vamos sim ser sal e luz até o último momento em que o Senhor quiser que nós estejamos nessa terra. Vamos sim lutar em todos os campos para que a palavra do Senhor seja proclamada, seja difundida, chegue até os confins da terra, como o próprio Senhor Jesus prediz, mas jamais com a pretensão de que seremos nós, com a nossa força e capacidade limitada de homens, iremos restaurar alguma coisa e fazer com que o mundo se torne melhor. Pelo contrário, o pastor Jonas acabou de falar, vai de mal a pior. Então, eu faço uma pergunta para vocês dois. Noé conseguiu restaurar? Ou a terra foi destruída? Mesmo como Noé é um homem tão santo, puro, Ló, ou melhor dizendo, Abraão, porque Abraão, que era o justo mesmo, Abraão conseguiu, não, Abraão com a oração só conseguiu que a família de Ló fosse retirada. Então, é só você seguir uma linha de raciocínio. Eu também pergunto a vocês, no momento do exílio, que foi o castigo, até o ano que eles amam, falar do ano 70 depois de Cristo, nesse momento do exílio, pessoas justas, pessoas boas, estavam ali no meio dos judeus. E eles conseguiram evitar? Eu pergunto, todos os profetas que anunciaram isso, estavam lá no meio. Jeremias estava lá no meio. Jeremias anunciou. Daniel estava lá no meio. Deus ama tanto Daniel, amou tanto Daniel, que ele até cita em várias passagens, inclusive em Jeremias, nem se Daniel, nem se Abraão estivesse aqui, eu não ouviria. Então, eu pergunto, a presença de Daniel, a presença de Jeremias, naquela geração que foi para o exílio, evitou que eles fossem, e que Jerusalém fosse destruída? Nem a presença de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Jeremias, era muita gente boa junto, vivendo na mesma geração. E eles não conseguiram, Ezequiel. Era muita gente boa. A gente pensa numa geração de gente boa junto. Foi a geração do exílio para a Babilônia. E a sentença de Deus não foi revertida por causa da presença desses homens. Eles foram preservados, teve o perdão, e Israel foi restaurado. Mas não foi a presença desses homens que eles saíram restaurando ali. Não, agora não. Tinha que ser um arrependimento coletivo. E tinha posições isoladas. E tinha que ser assim. Então, a igreja toda, o corpo de Cristo todo, todo mundo de mão dada, acaba essa divisão de denominação, até mesmo de linha escatológica. Vamos jogar essa linha escatológica para baixo, essas diferenças, e vamos focar em nós queremos a presença de Deus aqui na Terra. Primeira coisa a ser derrubada é isso, linha escatológica diferente. Teremos que todos falar, eu deixo tudo para baixo, e agora eu só tenho um alvo, Cristo. Mas você não pode esquecer que para o cumprimento do final dos dias, dos últimos tempos, que não creem, haveria o surgimento de muitos falsos profetas, falsos mestres. Muitos ensinos errados. Entendeu? Então, a gente vê que o engano, ele é muito sutil. E eu vejo que ele tem alcançado corações, pessoas que, outrora, eram pessoas que criam exatamente nesta linha, entendeu? Do antitribulação. E que hoje estão envolvidas com essa questão dos sete montes e do preterismo, etc. E o preterismo, ele acredita que não tem arrebatamento, não tem a grande tribulação, não tem uma separação. Deixa eu falar um negócio. E não acredito no milênio. Eu estou 67 anos buscando ao Senhor, porque eu quero exatamente esse momento, porque eu quero morar no céu, eu quero estar debaixo do governo de Cristo. Entendeu? Você já reparou em quantas vezes eu falei não acredita, não acredita, não acredita? Gente, será que você não está percebendo que você não acredita em nada? Tem que acreditar. A palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira. Eu disse que... Eu deixei por último, porque eu tenho muita, muita... Eu respeito, meu irmão. Eu te respeito, mas eu tenho muita dificuldade de tentar entender a cabeça. Como você conseguiu chegar aí, né? É um malabarismo muito grande. É muita negação. Muito grande. E como falamos no último podcast, é tornar a Bíblia um livro de história ou um livro de contos. Porque você... Tudo é alegoria, aí você pinça no meio dessa alegoria algo que... Não, aqui não. Aqui vai acontecer, porque... Vamos lá. A senhora falou de Apocalipse 19. Se até isso eles disserem que a vinda de Jesus é alegoria, acabou o cristianismo. Aí ele firmou... Esquece. O Senhor Jesus é a esperança. É. Se ele retira a esperança, acabou. Aí vira bagunça. Está todo mundo se matando aí daqui a pouco. Cada um por si. Aí o livro, a escatologia, a escatologia vitoriosa, ele é muito recente. 1975 é muito recente. E aí ele diz justamente que é uma coisa muito nova, gente. Aí ele começa, e todo mundo começa a se firmar em algo que foi escrito em 1975. Eu tenho certeza que se ele estiver vivo, ele já mudou de pensamento. Porque agora está vendo o final dos dias, está vendo como as coisas estão se cumprindo, porque tudo está se cumprindo. Você sabia que em setembro tem um grande meteoro para se chocar com a Terra? Pouca gente está falando nisso. Mas que não vai acontecer, porque a igreja está aqui. Não sei se não vai acontecer. Não vai, não vai. Por mim aconteceria. É, só vai acontecer na grande tripulação. Então, não vai acontecer. A NASA já liberou um satélite. Um satélite. Vai, vai desviar. Porque enquanto a igreja estiver... Mas vai. Eu quero o fim logo de tudo. É isso que a turma gosta. A turma gosta quando eles começam a discutir. Não, depois vem. Não, depois ele não fica, né? Aí eu que fico respondendo um monte de gente apavorada. Mas quando eu comecei a falar para vocês que eu estava sentindo falta... Não, não. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. O pastor Jonas brinca com isso, porque hoje em dia ele sempre fala para a gente eu estou louco para Jesus voltar. Porque a gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo. E que vem pela frente. E que vem pela frente, né? Pelo amor de Deus. Pandemias, cada hora inventam uma nova. Agora já tem coisa nova. Vacina. Vinícius, esse povo não está olhando os mapas como eles estão se transformando? Não viram ainda como está o mapa da América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco está todo mundo reprimido sem poder falar de Jesus, sem poder praticar o cristianismo, sem nada. E é o princípio das dores. E depois vem a negação. Tem que negar. É o princípio das dores. É o que a gente fala. É a dor de parto, né? Aquela coisa que incomoda. Se a gente falar de proibição, a gente sabe que nós estamos falando sem falar. Porque se a gente falar abertamente, nós vamos ser punidos nas redes sociais. Não só pelos haters, mas também pela própria rede. Então, como eu vivo dizendo para vocês, para um bom entendedor, meia palavra basta. E nós estamos falando, às vezes, em meias palavras. Porque não tem vantagem nenhuma eu ser cerceada, eu ser proibida. Nós estamos aqui para... Eu quero ter voz para falar que Jesus está voltando. Então, para que eu tenha voz para dizer que Jesus está voltando, eu sei até onde eu posso falar, o que eu posso falar. e isso não é covardia. Isso é simplesmente sabedoria. Saber o que eu posso e o que eu não posso. Jesus sabia. Ele economizava palavras. Eu sigo o mestre. Jesus podia ter dito um monte para Pilatos, mas ele economizava palavras. O que ele ia ganhar? Ele podia falar um monte sobre o Império Romano, mas ele economizava palavras. Ele não gastava as palavras dele falando contra o Império Romano. Então, eu não estou aqui para ser polêmica, a despeito de a gente estar em um assunto polêmico, que são linhas escatológicas, mas a gente não entra aqui em política, não entramos em um monte de assunto que pode... Ou opiniões nossas que podem nos levar a sermos cerceados. Por isso que a gente aqui... Fico na palavra. Que aí a minha voz vai ser liberada. Falando, então, de preterismo, como eu disse, a mesa aqui tem mais dificuldade em ser imparcial porque nega muito a palavra. E eu não tenho medo. Eu sei que eu vou ser tomada como retrógrada. Eu sei que eu vou ser acusada por muitos preteristas de que isso é uma linha, como disse o Vinícius, uma linha muito antiga e que isso leva as pessoas a serem pessimistas e tira do foco. Isso é uma grande mentira. nunca me tirou do foco esperar o arrebatamento. Pelo contrário, eu quero trabalhar muito para o ID. Eu trabalho muito. Nós aqui trabalhamos muito para o ID e preparamos os nossos jovens para se prepararem tanto para a sociedade, estudarem, serem profissionais, que tenham abençoados por Deus na área que eles escolhem e aqueles que também têm um chamado para missões, que eles vão ser missionários dentro da faculdade, vão ser missionários transculturais, vão ser missionários no Brasil todo. Mas nós não tiramos o foco. Pelo contrário, nós somos uma igreja que tem um foco muito grande em missões. Então, não é o arrebatamento que tirou a gente desse foco. E nós não somos pessimistas. Nós acreditamos que, sim, podemos ser sal e luz, mas não temos a pretensão de mudar o mundo, porque quem muda o mundo é Cristo, não sou eu, não somos nós. Mas eu, falando de preterismo, eu achei tão engraçada essa frase aqui, que não é minha, e eu esqueci de colocar o nome do autor. Mas então, o autor que me desculpe, mas eu esqueci de colocar o seu nome, agora não lembro. Numa das minhas pesquisas, ele fez uma pergunta. Se os selos, as trombetas, os flagelos, as testemunhas, os 144 mil, a besta, o falso profeta e o reino milenar, toda essa lista aqui, o preterista diz que é alegoria. Eu vou repetir. Meu Deus. Selos, trombetas, flagelos, as testemunhas, as duas testemunhas, os 144 mil, a besta, o falso profeta e o reino milenar, o autor falou, se são alegóricos, como o preterista diz, ou simbólicos, com que base, então, eles afirmam que a segunda vinda de Cristo e a nova terra são literais? Eles negaram a maior parte do que está escrito em Apocalipse e escolheram o que crer. Eles escolheram crer em Apocalipse 19 e em diante. Tira 20. Então, Apocalipse 19, 20 e 21. Então, com que base que eles escolhem três capítulos? Exatamente. E a gente sabe que a palavra de Deus tem eventos que são cíclicos, e que vão piorando. São cíclicos e vão piorando. Como que a gente fala sempre das imagens de Cristo? A senhora falou no último podcast sobre José. Sim. Já falamos sobre vários outros personagens bíblicos importantes que são a imagem, anunciam Jesus, anunciam o Messias com suas vidas. José é um dos mais flagrantes, que a gente vê várias coisas, desde o seu nascimento, desde a questão de ser jogado na cisterna, da roupa, do manto que ele usava, a disputa pelo seu manto, a questão da sua redenção com seus irmãos. Mas é uma situação que a palavra de Deus mostra para refletir algo que vai acontecer. A mesma coisa em relação a esses livros proféticos, e mais especificamente quanto a Apocalipse, quanto a Mateus 24, quanto a algumas coisas que Jesus anunciou, quanto a profecias que ainda não se cumpriram, de Daniel sobre as semanas, de Joel sobre a vinda do Espírito, de Ezequiel ainda sobre algumas situações. Mas sabe o que é? É que Jesus gastou todos esses livros só para falar do ano 70 depois de Cristo. Pois é, que era... Todos, Joel, Zacarias, todo mundo está falando do ano... É assim que eles creem. De 30 e poucos anos ali para frente, eu vou gastar esse tempo todo para falar daqui a pouquinho para vocês. Tudo isso na Bíblia. Aí Jesus que fala, o anticristo é a alegoria de Tito. Então, quer dizer, é uma sombra de Tito, é isso? Aí você tem a Torre de Babel que mostra ali o espírito do anticristo num momento em que está todo mundo governo único, todo mundo cercado falando uma só língua e aí falar a língua é todo mundo pensar a mesma coisa e confessar a mesma coisa e ali vem um governo que é o do anticristo. Você vê o Senhor falando em Gênesis 49 que da tribo de Dan vem o anticristo que é aquele que vai trair os seus irmãos. Tudo isso é alegoria. Não aconteceu. Tudo que foi dito em Daniel sobre quem é ele e o anticristo tudo que a Bíblia fala nas epístolas tudo que Jesus fala sobre o anticristo ele levanta duas testemunhas para confrontar o anticristo e o falso profeta tudo isso é alegoria. A morte do anticristo e ele ressuscitar também é Tito Onde que ele morreu O aprisionamento de Satanás tudo é alegoria. Onde que Tito morreu e ressuscitou se é isso se tudo se refere a ele não faz sentido. A própria grande tribulação o tamanho daquilo que será a grande tribulação irresistível como nunca houve antes aí coloca naquele período a perseguição dos cristãos mas havia ali pessoas que não estavam naquele ambiente que sobreviveram e tocaram essa vida. E como é que faz com o cessar o sacrifício que aí está bom lá porque o templo foi destruído mas ali não fala nem Daniel nem Mateus 24 não fala templo destruído fala sacrifício cessado Jesus ele é específico quando ele quis dizer não ficar a pedra sobre pedra isso é anos 70 depois de Cristo não ficou pedra sobre pedra mas quando ele fala de que um homem faria cessar o sacrifício ele está falando de que o templo continuaria em pé isso aconteceu com Antíoco o templo continuou em pé mas o sacrifício foi cessado na época dos macabeus então quer dizer ele está falando que vai acontecer de novo o templo fica em pé mas o sacrifício vai ser proibido fazer sacrifício a Deus como foi no tempo de Antíoco ali no tempo dos macabeus quer dizer é muita coisa para você tentar encaixar uma verdade é muito contorcionismo como você fala para tentar encaixar uma pequena verdade dentro de uma grande a grande verdade e você transformar essa mentira numa pequena verdade não dá não cabe a medida não dá é isso que é terrível e aí a senhora começou a falar de templo foi falar de templo eu falei no podcast passado que nós nós temos duas linhas então já que o preterista não acredita então eu vou falar para pré pós e mesotribulacionista porque todos nós nós cremos que haverá um templo e que esse templo será construído durante a grande tribulação como nós temos isso em comum os três pré pós e mesotribulacionista nós acreditamos na grande tribulação acreditamos que o anticristo reinará acreditamos que o anticristo ele fará o terceiro templo terceiro templo é uma realidade sim em Israel tudo está preparado para esse terceiro templo nós temos levitas preparados e separados num kibbutz ele já tem todas as roupas prontas todos os todos os utensílios todos sabe o que é todos todos instrumentos musicais vasos de prata todos os utensílios em ouro todos os utensílios em prata todos os utensílios em bronze o altar do sacrifício está pronto o altar do incenso está pronto pedras a pedra fundamental também já está cortada não só a fundamental eles estão com tudo pronto tudo não sei se você se lembra a gente ouviu alguém lá falando para nós que em 45 dias eles levantariam o templo é foi mais ou menos em pouco tempo em pouco tempo eles levantariam o templo porque eles tem tudo já pronto absolutamente tudo ele já tem a maquete pronta já tem as medidas prontas é tudo e o mais interessante essa construção do templo segundo a administração deles será construída ao lado da mesquita no Monte Moriá sim entendeu a mesquita não vai ser destruída que é esse o acordo do anticristo agora a menorar você pode ver se você quiser ver muitos desses objetos alguns deles estão no instituto do templo na velha Jerusalém na cidade velha se você quiser ver a menorar também está na cidade velha antes ficava perto do muro agora fica ali na cidade velha um pouquinho mais afastada do muro porque foi tirada dali para construir um elevador mas isso foi antes da pandemia e esse projeto foi parado foi paralisado e então ela continua no outro local ali na cidade velha mas está perto não deixa de continuar perto e a olho no qualquer pessoa que vai para Jerusalém pode tirar uma foto do lado e dizer olha eu estou do lado de uma peça que vai ser usada no terceiro templo então o terceiro templo é uma realidade ele que ele vai ser construído pelo anticristo também é outra realidade por quê? porque ele que vai fazer não tem como construir sem paz entre árabes e judeus e uma paz em relação a uma decisão no ponto mais sensível de Jerusalém que é o monte do templo hoje o monte do templo é domínio dos jordanianos é a polícia jordaniana que é domínio dos jordanianos tem a polícia israelense até certo ponto mas ali está o memorial que é o domo da rocha e a mesquita de Aqsa não tem nada de judeu lá nada nenhuma edificação de judeu agora espaço tem espaço para uma construção é que não falta lá em cima então a gente já sabe que haverá um momento em que o anticristo para que os judeus digam esse é o messias ele vai conseguir essa paz a ponto de construir um do lado do outro em paz um feliz e o outro feliz os árabes vão estar felizes os judeus vão estar felizes vai durar pouco essa felicidade três anos e meio bom mas o assunto não é esse o assunto é quando acabar a grande tribulação e Jesus começar o milênio e eu gostaria que se pudesse ler como que vai ser quando fala do templo em Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 2 do versículo 2 do versículo 2 a 3 2 e 3 2 e 3 isso nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do senhor será resta estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os volteiros e para ele afluirão todos os povos irão muitas nações e dirão vinde e subamos ao monte do senhor e a casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do senhor de Jerusalém incrível né viu o ensino viu o ensino eu estou falando porque o Jonas falou do ensino que os mestres vão estar em Jerusalém não é só Jesus mas ele vai ter os mestres em Jerusalém esse é o momento que ele está falando se você é mestre principalmente mestre profético se prepara para morar na nova Jerusalém em Jerusalém com Cristo com Cristo então aqui destaca no versículo 2 o que? nos últimos dias nos últimos dias o templo será estabelecido isso aqui é uma profecia queridos o templo que não tem se você for hoje para Jerusalém pega o avião desce em Tel Aviv vai até Jerusalém você olha para o monte do templo ali está o domo da rocha e a axa eles não vão sair dali eles vão permanecer ali por enquanto vai permanecer mas junto com o domo da rocha e a axa o templo do Senhor será levantado e Jesus vai reinar então vamos lá do ensino sairá aí a gente vai até a grande tribulação e e eu e a pergunta que não se cala é alguns tem uma linha de que o templo será construído em alguns dias como o Jonas falou em pouco tempo ele pode ser construído porque está tudo pronto ele será construído no início da tribulação mas quando acabar a grande tribulação que é este caso aqui aqui está falando de milênio quando acabar a grande tribulação será usado o mesmo templo que foi construído no início da grande tribulação e por que que é essa linha de pensamento segundo o que como assim um templo profanado aonde o anticristo cessou o sacrifício aonde ele colocou a sua própria imagem aonde blasfêmias foram ditas como Cristo reinará quem crê que será o mesmo templo porém purificado está baseado no templo dos macabeus quando o templo foi profanado no altar porco era sacrificado foi colocado no santíssimo lugar a imagem de zeus que é maior profanação do que essa gente foi colocado no santíssimo lugar a imagem de zeus mas quando a família dos macabeus e ali israel purificou em oito dias Deus aceitou essa purificação então alguns creem que no final da grande tribulação será o mesmo templo purificado mas não mais por pessoas por Cristo em pessoa ele vai purificar o seu sangue purifica ainda que os nossos pecados sejam mais vermelhos do que escarlate eles se tornam brancos como a neve essa é uma linha a outra linha crê que quando Jesus colocar o pé no monte das oliveiras haverá um grande terremoto como aconteceu no momento em que ele estava na cruz teve um grande terremoto a ponto de rachar pedras e abrir sepulcros foi esse o nível de terremoto quando Jesus ele entregou o seu espírito no momento em que ele morreu na cruz do calvário e esse terremoto de quando ele colocar o pé no monte das oliveiras vai ser tão forte que vai mudar a topografia de Jerusalém o monte das oliveiras vai ser dividido ao meio é o que está escrito então alguns creem que haverá grande destruição nessa destruição o templo também será destruído e ele será reconstruído no intervalo que Daniel fala então vamos para o intervalo de Daniel queria que ou Jonas ou Vinícius Daniel 12 11 12 não é isso? é isso depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora haverá ainda 1290 dias bem-aventurado o que espera e chega até 1235 dias aí a gente tem dois números 1335 e 1290 são uma contagem diferente ele está falando feliz o que chega bom serão 1290 dias três anos e meio mais feliz o que aí dá uma esticadinha feliz o que sobrevive aquele que não morreu na grande tribulação como mártir ou como vítima de algum desastre e aí ele dá um novo número que é 1335 quando você faz a conta de 1335 menos 1290 dá quanto gente dá quanto aí 45 45 45 dias então ele está falando que tem um intervalo um intervalo de 45 ele está falando de uma diferença de um intervalo de 45 dias nesse intervalo de 45 dias para Jesus é moleza faz um templo novo enterra todos os mortos da grande tribulação é o julgamento do trono branco é muita coisa para acontecer em 45 dias é mas o julgamento eu não acredito que Deus ele é assim frações de segundos vai passar a vida de cada um diante dos olhos é aquele momento de Mateus capítulo 25 o trono branco onde haverá os bodes irão para o lago de fogo de enxofre e as ovelhas reinarão bem-vindos ao reino nós reinaremos com Cristo então é para Deus sabe em 45 dias dá para reconstruir o templo dá para fazer o julgamento do trono branco dá para purificar as águas que foram contaminadas os rios os mares tudo que foi estragado durante a grande tribulação se Deus fez o mundo em 7 dias em 45 ele não pode restaurar com certeza ele pode então é isso que nós acreditamos tem essas duas linhas o terceiro templo ele reaproveitado purificado ou o terceiro templo reconstruído aí são duas linhas e dentro dessas profecias também que nos levam pelo menos a mim a crer mais num templo novo e não num templo purificado reaproveitado também tem aquelas profecias que falam sobre as mortes sobre sangue sobre destruição ou seja a gente tem que imaginar que há um cenário de caos total ali naquela área de Jerusalém com corpos amontoados naquele local e quando Jesus vem ele tem que botar ordem botar ordem na coisa então faz mais sentido pelo menos para mim como a senhora diz com todo respeito a quem acredita de forma diversa mas que o senhor não vai aproveitar não vai remendar a coisa velha ele vai fazer algo novo ele vai encontrar aquilo tudo destruído e vai fazer o cenário muda totalmente a geografia do lugar salvo engano em Zacarias que fala sobre essas mudanças de geografia topografia principalmente o monte Moriá que não é hoje o monte mais alto da região se tornará o monte mais alto daquela região então até isso até para que ele possa entre aspas crescer e todas aquelas construções estão ali no topo tudo que está construído ali despenca e por isso que o apóstolo falou é por enquanto quando ele fala que vai ser construído perto da mesquita de Al-Aqsa ou do memorial do domo da rocha mas por enquanto seria esta a nossa visão mas pode ser que lá na frente com essa topografia toda mudada aquele monte se torne algo realmente bem mais alto e um esplendor da glória do Senhor e quando Jesus venha e construa ali o novo tempo então seja tudo diferente e ele entre num novo conceito num novo ambiente e não esqueça também que é nesse momento do grande terremoto que as águas do mar morto vão ser purificadas verdade não é agora com aqueles bolaines que eu já expliquei num podcast mas eu repito muito sensacionalismo muita informação errada é dada de vez em quando em sites gospel aparece e aí fica aquela febre a água do mar morto está sendo curada olha só olha os os bolaines o que são os bolaines são buracos que ali na região do mar morto e esses buracos são nada mais nada menos que o fundo do mar morto porque o mar morto está recuando está abaixando um metro por ano então esse recuo faz com que esses buracos quando você entra no mar morto você tem que tomar cuidado porque ele tem buracos o chão do mar morto ele tem buracos você nunca caiu num buraco desse não é importante explicar para a turma quando a gente fala de mar morto quem vai lá sabe que é quando você anda o fundo do mar não é areia é sal é um negócio grosso duro que você chega a machoferir o pé as pessoas geralmente entram até com um calçado e conforme o mar recua aquele sal duro vai colapsando ele vai rachando é exatamente como você ter aquele potinho de sal e ele seca e fica ali aquela crosta grossa é frágil fica frágil fica igual um cristal aquilo com o tempo colapsa e aí forma esses buracos esses buracos expostos porque a água do mar morto está recuando está baixando e quando vem a chuva tem água doce aí eles falam que como tem água doce nos buracos é o mar morto está sendo curado ainda não é isso tá então não não ouça essas profecias porque quando as águas do mar morto forem curadas vai ser não é um buraquinho é toda ela e haverá vida haverá peixes as pessoas está escrito que as pessoas pescarão no mar morto isso é durante o milênio uma restauração como o Jonas falou a todos os níveis né de animais toda toda parte hidrografia tudo tudo absolutamente tudo vai ser restaurado nesse nesse período de mil anos é muito importante salientar que essa restauração só o senhor pode fazer né não tem não tem técnica hoje disponível nas mãos dos grandes cientistas judeus que possa transformar a água do mar morto numa água potável impossível o máximo que eles querem é manter a água do mar morto como está baixando muito trazendo água do mar vermelho misturada com a água do mar morto é um projeto caríssimo para trazer a água do mar vermelho aquilo que o senhor vai fazer mas já desistiram já desistiram pelo preço muito caro hoje não dá ainda mais com essa realidade pós pandemia antes da pandemia ainda ainda projetavam para quem não conhece geograficamente Israel eu quero que você saiba que quem está ali por baixo do mar morto foi a destruição de Sodoma e Gomorra tem montes de sal ao redor do mar morto e tem o mar morto eu na minha concepção no meu entendimento para mim até esses buracos aí são situações que eles aquilo ali é uma cobertura sobre duas cidades e aí pode ser né pode ser é porque tem aquelas montanhas de sal que a gente sobe e ali para mim faz mais sentido aquelas montanhas de sal que é totalmente destruído é igual quando Jesus falou ai de ti é Cafarnaum Corazim Betsaida e hoje a gente anda por essas cidades elas estão arruinadas arruinadas o que eu quero dizer é que só tem ali é um sítio arqueológico só pedra pedregulho só destruição não tem um hotel ali você não vai eu vou me hospedar em Betsaida não e o mais interessante para seu conhecimento é Israel precisa de terra é então isso que me surpreende Israel não tem lugar disponível e esses lugares como o senhor disse que nada se faria ali e não fez mesmo até o dia de hoje eu acho inacreditável não só esses lugares Israel faltando lugar aí se dá o luxo de ficar com Cafarnaum Betsaida e Corazim só como sítio arqueológico tudo bem você não pode construir nada onde tem um tel que é um sítio arqueológico mas e o vale de Jezirel Megido tudo bem é um sítio arqueológico você não pode mexer mas e quando você olha para Jezirel por que não construiu ali um resort lugar mais agradável de temperatura em Israel um lugar que é o que você planta dá uma planície maravilhosa mesmo que você deixasse para a agricultura só um pedaço mas constrói porque Israel falta terra é do tamanho de Sergipe Israel e se dá o luxo não é se dá o luxo é o cumprimento profético o vale de Jezirel precisa estar totalmente livre e vai ficar e está livre andar por Israel é muito interessante botando água na boca das pessoas sim porque você tem que ir lá ir lá ir a Israel não é não é um passeio é uma aula a céu aberto sim você tem que desejar e é possível a gente fala as pessoas se programando com dois anos de antecedência conseguem ir a Israel sim conhecer pelo menos uma vez na tua vida botar teu pé lá a gente vê por exemplo o Monte Ebal que a gente olha está lá não nasce nada a gente foi a Samaria há pouco tempo juntos e a gente caminhou ali no Monte Gerizim e olhamos para o Monte Ebal e a gente presencia ao vivo ali aquela coisa do Monte da Maldição o lado da bênção o lado da maldição é impressionante isso e você vê que é real a senhora está dando o exemplo do local onde haverá o Armagedon a batalha do Armagedon falado pelo pastor a questão de Sodoma e Gomorra o sal aquele lugar sem vida Monte Ebal ou seja você anda em Israel você vê exemplos de tudo o que a Bíblia narra e que a gente aqui vê às vezes como uma história mas não é fato é fato inclusive eu ouvi falar que você está pensando em fazer caravanas com seus seguidores é verdade é verdade é verdade é verdade informações com o Vinícius pode mandar para mim vamos fazer sim com certeza essa caravana com os seguidores porque tem muito seguidor procurando porque querem estudar querem colocar os pés no lugar onde eu vivo dizendo minha frase meu jargão né é o local onde tudo aconteceu tudo está acontecendo e tudo vai acontecer falar de escatologia é você andar é você ir para o Monte das Oliveiras e falar de escatologia é você ir para o Vale de Gezirel ali o Megido e falar de escatologia não tem jeito é o local onde tudo absolutamente tudo aconteceu e é o que e vai acontecer Jesus escolheu aquele lugar para nascer para caminhar para ser crucificado para ressuscitar para voltar depois que ressuscitou andar 40 dias e 40 noites ele falou não vou andar com vocês na Itália não ele andou lá em Jerusalém ele andou ali por Israel com eles e depois ele disse eu vou pôr o pé no Monte das Oliveiras eu vou reinar mil anos a Nova Jerusalém vai descer sobre Jerusalém mesmo então é muita coisa que vai acontecer é imperdível é imperdível e é como a pastora falou a gente está abrindo esse parêntese até para informar a gente está aguardando alguns detalhes só da agência que estamos trabalhando para poder ter todas as questões que as pessoas perguntam em relação a roteiro em relação a valor em relação a forma de pagamento que é muito importante a gente ter isso tudo na mão isso já está saindo a gente recebeu já alguns roteiros fizemos ajustes para tentar fazer uma programação o mais legal possível porque é impossível conhecer Israel com uma ida mas você tem que ir porque você vê aquilo que é o mais importante a gente a pastora já foi não gosto nem de falar algumas dezenas de vezes vamos dizer assim e nessas dezenas ela sempre tem um lugar novo que ela conhece que a impacta e que a gente sai dali falando o apóstolo Jonas a mesma coisa já várias vezes saímos de lá falando é cansativo é longe é uma viagem longe é um local que a olhos humanos não tem aquela beleza natural para você ver é um lugar de deserto a gente tem praias aqui no Nordeste é um local bíblico toda vez que a gente volta de lá volta cheio daquela da presença do Senhor cheio do Espírito Santo e com mais vontade de voltar eu falo que tem um tubo celestial tem locais que tem aquela conexão e eu amo ensinar apocalipse lá em Israel não tem como eu e o Eli falamos o tempo todo da volta de Cristo e eu não vejo como é que pode dizer que quem está quem crê no arrebatamento está distraído e é pessimista não eu sou realista e eu não sou distraída pelo contrário eu estou antenada que eu tenho pouco tempo para fazer muita coisa e nós gastamos gastamos não passamos vários podcasts falando sobre linhas escatológicas para você saber quais são elas aqui ninguém fica especialista falamos de uma forma simples para você saber quando a pessoa fala não eu sou pós eu sou pré eu sou amilenista eu sou preterista sou preterista parcial enfim você já está entendendo tudo e eu espero que você eu espero que você tenha na sua mente agora o que você é eu gostaria muito é claro puxando aqui para o nosso lado gostaria que você esperasse o arrebatamento e que você olhasse com uma visão pré-tribulacionista mas eu não estou aqui para convencer ninguém só estou mostrando todas as linhas escatológicas para você e nós chegamos no nosso grande final como a pastora falou a gente lançou a semente você tem bons livros boa bibliografia para pesquisar toda essa questão que foi falada tanto sobre milênio sobre em relação a tribulação temos falado sobre desde o princípio a pastora fala Mateus 24 Mateus 24 leia Mateus 24 leia Joel mas não leia com a visão preterista a gente deu o caminho pega esse caminho que foi dado aqui leia com olhos com calma leia na sua casa leia o texto ore clame ao Senhor para te trazer a informação que você ainda não tem com grande clareza mas não entra para qualquer qualquer conversa que estão passando para você porque como a gente disse aqui ser seletivo na leitura dizendo que isso é isso não é diminui tanto a força da palavra isso é tua espada aqui mesmo diz que isso aqui é tua espada se você recolhe a tua espada e guarda ela e não acredita que ela serve já serviu para alguma coisa é como você dizer que a batalha já passou e não é verdade a batalha está aí pela frente você tem que estar com ela afiadinha prontinha na mão para encarar o que tem pela frente então chegamos ao final de mais um podcast pedindo a vocês mais uma vez para não deixarem de se inscrever no canal de acionar o sininho para que você venha a ser avisado de toda a programação curtir a programação clicar lá no joinha no like e compartilhar com sua família com seus amigos é uma forma que você vai estar semeando a palavra de Deus você vai estar nos ajudando a fazer com que o evangelho alcance um número maior de pessoas e vai estar ajudando o canal a crescer para que a pastora possa continuar a trazer informação cada dia nova vocês não sabem o quanto ela se prepara para trazer tudo para vocês desde a oração da manhã às seis horas todos os dias você que não conhece já acompanha é uma benção começar o seu dia com um devocional não é só uma oração é um devocional e todo dia às dezoito horas você tem nas segundas e sextas o podcast e nos outros dias um vídeo temático com algum assunto bíblico interessante quem ainda não viu tem a passagem de Gênesis 1 que foi maravilhosa essa aula a pastora sempre traz um assunto novo para que você possa estar sendo nutrido com informação bíblica bíblica não tem nada da cabeça da pastora em que pese ela ter um conhecimento enorme ela sempre traz para você aquilo que está na palavra estritamente na palavra muito obrigado a participação de todos pedir ao nosso apóstolo Jonas para fazer a nossa oração final agradecendo mais uma vez por vocês estarem conosco até aqui antes de orar eu quero deixar uma informação com você para que você fique atento para que você fique vigilante observando porque a bíblia não nos nega informações quero falar um pouquinho para fechar sobre o anticristo quais são as características dele que são fortes importantes este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus Deus minúsculo contra o Deus Deus maiúsculo dos deuses falará coisas incríveis e será muito próspero muito próspero muito rico até que se cumpra a indignação porque aquilo que está determinado será feito não terá respeito agora você vai entender ao Deus de seus pais ou seja ele não terá respeito ao Deus de Abraão Isaac e Jacó se são pais dele significa que ele vem de linhagem judaica tá o anticristo nem ao desejo de mulheres então também você já conclui né e nem a qualquer Deus porque sobre tudo se engrandecerá mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas a um Deus que seus pais não conheceram honrará com ouro com prata com pedras preciosas e coisas agradáveis depois você você pode ler Daniel 11 a partir do versículo 36 que Deus te abençoe vamos orar Senhor Deus Deus de Abraão Isaac e Jacó fazemos questão Senhor de ressaltar que tu és o Deus de Israel o Deus que separou aquela terra e colocou ali o povo que o Senhor queria fez esse povo prosperar depois fez esse povo ser espalhado por toda a terra depois recolheu esse povo de toda a terra e trouxe de volta ao seu lugar e agora Senhor os cumprimentos finais estamos aguardando a tua volta muito obrigado em nome de Jesus amém 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 amém